Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, Quando voltar, em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e limporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação sobre a vigilância e também sobre a administração. Nós precisamos, diante da nossa vida, entender justamente isso. Nós precisamos ser vigilantes, porque nós estamos nessa terra, num caminho, numa peregrinação rumo ao reino dos céus. Nós não sabemos a hora da nossa morte, nós não sabemos o momento em que Jesus voltará, mas precisamos estar vigilantes. Por isso Jesus diz, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele iria estar preparado para não deixar que a sua casa seja arrombada. Assim também é a nossa vida. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, se nós soubéssemos o dia que Jesus iria voltar, nós iríamos acomodar e não mais buscaríamos lutar contra o pecado, contra as dificuldades, contra as tentações, para permanecer vigilantes no Senhor. Nós, provavelmente, deixaríamos para se converter no final da nossa vida. E isso já seria a causa de condenação, porque só a intenção de se converter no final da vida, isso já mostra nenhuma obra de conversão acontecendo nesta pessoa. E, naturalmente, a conversão é um processo onde nós vamos mudando a cada dia, onde nós vamos reconhecendo o nosso pecado, se arrependendo dele e melhorando a cada dia. E isso vai nos tornando, dia após dia, mais vigilantes, vigilantes capazes de realmente corresponder o amor de Deus, de corresponder aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, que é um chamado para seguir um caminho rumo à vida eterna. Por isso, nós precisamos ser vigilantes, vigilantes na nossa oração, vigilantes diante do pecado e das circunstâncias, vigilantes para que possamos realmente estar com os olhos fixos no Senhor, naquele que vem, que nós não sabemos a hora, que pode ser na hora da nossa morte ou pode ser na segunda vinda de Cristo. Depois, Jesus também nos faz a segunda exortação, que é uma exortação sobre a administração. Veja que Jesus também conta uma pequena história, falando sobre o empregado, o empregado fiel e o empregado infiel. O bom empregado, o bom administrador e o mal administrador. O bom administrador é aquele que dá alimento aos outros empregados no momento certo. é aquele que cumpre realmente e na fidelidade aquilo que é o seu próprio chamado, que é o chamado do Senhor para a sua vida. O administrador fiel é aquele que coloca em prática a vontade do patrão, a vontade do próprio Deus. Por isso que nós precisamos adentrar nesse caminho de seguimento, porque Jesus é aquele que nos dá a capacidade de administrar a criação, a nossa vida, a nossa vocação e a tudo aquilo que está à nossa volta, o nosso ambiente de relação de uma forma justa, de uma forma sadia e de uma forma sempre usando a reflexão, o bom senso. E isso vai nos fazendo viver no amor. isso vai fazendo com que a gente viva dia após dia essa capacidade de administrar, porque é na administração que nós nos tornamos vigilantes. Uma vez que nós nos colocamos a serviço de Deus, uma vez que nós nos colocamos realmente nesse caminho de seguimento a Jesus Cristo, uma vez que nós nos colocamos diante de Deus para fazer e participar da sua missão, da sua obra, nós precisamos realmente tomar essa consciência que nós precisamos vigiar, nós precisamos realmente estar atentos e vigilantes para com a nossa vida e para com aquilo que é a meta final, que é o reino dos céus, para que permaneceram em Cristo, administrando todas as coisas que nos são confiadas, nós possamos ser bons administradores e vigilantes e não ser o mau administrador, porque o mau administrador é aquele que bate nos empregados, é aquele que se senta junto com os bêbados, é aquele que vai se corrompendo pelas paixões da carne. e nós precisamos ter também esse grande cuidado, porque muitas coisas gritam na nossa vida interior, as paixões uma hora ou outra elas podem aflorar e nós precisamos ter esse cuidado para não permitir com que as paixões aflorem de tal forma que a gente perca o nosso foco de Deus, que nós percamos aquilo que é a capacidade de administrar bem a nossa vida para alcançar o reino dos céus. Jesus, ele nos exorta, ele nos chama atenção e nos chama justamente a essas duas virtudes da vigilância e da administração para que sejamos sempre bons servos, administradores da obra de Deus, para que possamos assim também ser esses que vigiam a vida para não se deixar levar ao pecado, esses que vigiam a Deus através da vida de oração que tem sempre o ideal e o foco final, sempre no nosso Senhor Jesus Cristo e assim nós vamos permanecendo nessa grande obra, sendo vigilantes e bons administradores para que assim possamos alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.